Olá, sejam bem-vindos! Hoje, no Mundo da Marina, eu vou fazer uma tag. Bom, a tag que eu trouxe pra vocês hoje é a tag do mangá. Tá rolando lá fora no Instagram. Eu peguei as perguntas do original em inglês e traduzi. Eu sei que tem alguns canais que já responderam essa tag, mas acrescentaram e mudaram algumas perguntas. Eu traduzi as perguntas do original e é o que eu vou trazer pra vocês hoje. Eu já tenho uma outra tag aqui no canal, que eu vou deixar ela aqui no izinho pra vocês assistirem, quem ainda não assistiu. Ela é completa, então se vocês querem me conhecer um pouco melhor sobre a minha história com o mangá, assiste lá que eu respondi, acho que quase 20 perguntas relacionadas a animes. E mangá, essa tag tem perguntas diferentes, então é por isso que eu trouxe ela aqui pro canal hoje. Antes de começar a responder essa tag, eu vou pedir pra que vocês me sigam lá no Instagram, que é o underline Mundo da Marina. Lá eu vou responder uma outra tag que eu fui marcada, então vocês me sigam pra conferir essa outra tag lá. Eu também tô postando InstaStory, tô interagindo mais com o pessoal lá no Instagram, então me siga lá pra gente poder conversar mais também. Se você tem Twitter e Facebook, também me siga no Twitter, que é o underline Mundo da Marina, e no Facebook é blog O Mundo da Marina. Assim a gente consegue interagir mais e futuramente eu quero interagir mais com vocês nas minhas redes sociais, então me sigam lá. Então, essa tag são nove perguntas, e eu tentei separar títulos diferentes da outra tag que eu já respondi pra não ficar repetitivo, então vamos começar. A primeira pergunta da tag é Primeiro volume favorito? Pra responder essa pergunta, eu escolhi cinco títulos pra mostrar pra vocês. O primeiro volume que eu tenho pra mostrar pra vocês é o Love & Complex, porque é amorzinho da minha vida, esse primeiro volume é sensacional. Você vai ler esse primeiro volume e você vai se apaixonar, eu acho difícil alguém não ler esse primeiro volume e não gostar da história, então ele está aqui. O próximo título foi Amor à Primeira Vista, quer dizer, Amor à Primeira Lida. Eu estou falando de Noragami, porque, meu Deus do céu, se você não leu Noragami, leia, porque esse primeiro volume é sensacional e é um favorito. É recente, mas é um que já entrou pros meus favoritos. E o próximo acabou de sair, mas assim, também foi Amor à Primeira Vista, é o meu primeiro volume favorito também, é Your Line in April. Também depois de você ler esse primeiro volume, ele vai se tornar seu favorito, porque é sensacional. E agora, os dois últimos volumes, eles estão aqui como menção honrosa, porque eles são mais do que favoritos, eles são extremamente especiais pra mim. Um deles foi por ele que eu comecei a coleção na mangá, então tinha que estar aqui como primeiro volume favorito, que eu estou falando de Sakura Cardcaptor. E o outro, mais do que especial, é Sailor Moon, porque os dois marcaram minha infância, então eles são mais do que favoritos, eles são especiais. E eu vou mencionar eles aqui como primeiros volumes favoritos. A segunda pergunta é a capa favorita. Essa pergunta foi difícil, porque eu gosto muito das capas dos magás, então foram escolhas difíceis, mas selecionei algumas pra mostrar pra vocês. Essas duas que eu vou mostrar vão representar todas as outras capas da Clamp, porque eu adoro as capas da Clamp. Eu separei essas duas, porque são capas diferentes, e é X, o volume 10, é na contracapa, né? Porque a capa é essa daqui, a contracapa é essa aqui, e o volume 16 também de X, que são muito bonitas. Então essas duas capas aqui estão representando todo o trabalho da Clamp. A próxima capa que eu tenho pra mostrar pra vocês, que é One Weekend Friend, essa capa é muito bonitinha. A próxima capa já apareceu aqui, mas eu vou mostrar novamente, porque ela é recente, mas ela é maravilhosa, que é a capa de Your Line em April. Eu tô muito apaixonada por essa capa, essa capa é muito bonita. As próximas capas que eu tenho pra mostrar pra vocês, eu não consegui selecionar uma, porque são todas maravilhosas, e eu estou falando de todas as capas de Noragama, então eu vou mostrar pra vocês, porque a capa e contracapa é maravilhosa, então a gente vai admirar todas elas novamente. Essa aqui é o do volume 1, esse aqui é o volume 2, o volume 3 nesse vermelho lindão, o 4 no amarelo, e meu Deus, essas capas são muito bonitas, e eu não sei decidir qual a capa, eu acho que talvez a do Tendim, não sei, é maravilhosa essas capas. A terceira pergunta é lombada favorita, e aí, depois da capa, o que complica é a lombada, porque eu amo as minhas lombadas, elas são lindas e maravilhosas, aonde elas estão, mas separei algumas que eu gosto, porque tem características que eu gosto de lombada, que são as lombadas de Alharaido, porque essas lombadas ficaram maravilhosas, e elas são diferentes, eu acho que é a mais diferente da minha coleção, essa lombada maravilhosa, em novo, em arco-íris, e degradê maravilhosa essa lombada, é uma das minhas favoritas. Outra lombada diferente que eu tenho na minha coleção, e que eu gosto muito, é as lombadas de Usag Drops, que ficam coloridas na estante, vou botar uma foto aqui pra vocês, porque ela é muito grande, eu não consigo segurar na mão. Agora, outra lombada favorita, é a lombada de X, eu vou mostrar aqui os dois volumes, que eu já mostrei, pra vocês verem que eu tô falando da lombada, que tem esses personagens, eu adoro lombada assim, então fica muito bonito também, e vou botar uma foto da lombada inteira aqui pra vocês. Outra lombada favorita também, com personagens, é de Nana, eu vou mostrar aqui pra vocês, que tem a Nana aqui na capa, eu gosto muito de personagens assim, na capa, eu acho que fica muito charmoso, também como ela é 21 volumes, eu não vou conseguir segurar na mão, eu vou botar a foto aqui do lado. E a última lombada que eu tenho pra mostrar pra vocês, é a lombada de Tremé Romé, porque essa lombada é divertidíssima, com essas estátuas gregas coloridas, chama atenção na estante, né, quem passar aqui e estiver olhando, vai bater o olho nisso daqui, porque elas são divertidas, cara, essas estátuas gregas são maravilhosas. E essas são as minhas lombadas favoritas. A quarta pergunta é, qual o mangá mais caro da minha coleção? E aqui a gente tem que fazer um parênteses, se a gente for pensar por preço de capa, eu diria que é o recém-chegado aqui em casa, o Ghost in the Shell, que é R$64,64,90, não lembro agora. Porém, eu peguei ele numa promoção no Amazon, e paguei R$29,00, então ele não se torna o mais caro, porque eu tenho um mangá, que o preço de capa dele é R$9,90, porém, eu paguei R$30,00 no último volume de Rock in Heaven, então ele, como o Ghost in the Shell estava em promoção, e não paguei o preço cheio, Rock in Heaven ganha com R$1,00 mais caro do que Ghost in the Shell. Mano, eu paguei R$1,00 mais caro do que Ghost in the Shell, parando pra pensar, meu Deus. Não curto pagar mais caro do que preço de capa em mangá, porque eu acho um absurdo e um roubo as lojas fazerem isso, porque acaba ficando encalhado, porque ninguém vai comprar. Tem mangá aí de R$150,00, Naruto, Death Note, One Piece, os primeiros volumes são esse preço aí, R$150,00 pra cima. Isso me lembra aquela coleção que custava R$1.000,00. Mas enfim, a gente abstrai. Eu comprei, paguei R$30,00 dessa daqui, por quê? Porque Rock in Heaven é um título bem raro, que você compra ele ou em pacote completo, ou até pacote incompleto. Volume 8, avulso, nem pensar. Eu ganhei da minha amiga os primeiros volumes, eu consegui comprar os 6 e os 7, eu comprei preço de capa. O 8 era sumido e aí um dia eu fui na Liberdade e tinha e era R$30,00, eu falei, não, deixo coisas que eu ia comprar de lado pra comprar esse aqui, porque era só ele pra finalizar essa coleção, que é rara. Então, foi por isso que eu paguei R$30,00 em Rock in Heaven. A pergunta 5 é, o mangá que foi melhor do que o esperado? Eu separei 3 títulos pra mostrar pra vocês, que o primeiro que eu vou mostrar pra vocês é O Loving the Hell. Quando a JPC anunciou esse título, eu fiquei empolgada pra ler, mas eu falei, mano, isso não vai ser legal, vai ter só umas putarias, vai ter umas coisas pesadas e vai ter umas apelações. Ele tem apelação? Tem. Ele é um ente pesadinho? É. Porém, a história dele é sensacional, pelo amor de Deus, gente. Presta atenção na história em vez das safadeiras, porque isso aqui é muito bom. O próximo título que eu vou mostrar pra vocês é O Santia Show. Eu fiquei empolgada pra comprar também, mas eu falei, mano, não é muito a minha pegada de mangá. Cavaleiros Zodíacos também é uma coisa que, com certeza, eu compraria o mangá se não fosse em cãs nem banho, não fosse esse preço. Eu compraria. E fez parte da minha infância e deve ser muito legal ler Cavaleiros Zodíacos e eu descobri isso, ler o Santia Show, porque Santia Show é muito. Eu tô muito empolgada com essa leitura e ela, com certeza, foi melhor do que o esperado e está sendo melhor do que o esperado. E o último volume melhor do que o esperado foi A Voz do Silêncio. Como eu disse no vídeo que eu fiz pra ele, eu não tava muito afim de mangá de bullying, não sei o quê, mas esse aqui é diferenciado e aí, com certeza, ele foi melhor do que o esperado. Bem ansiosa pro segundo volume pra continuar lendo essa série aqui, tá? Muito legal. A sexta pergunta é mangás que eu gostaria que fossem publicados aqui no Brasil. Essa pergunta é aquela difícil porque dói o coração porque a gente sabe que provavelmente eles não vão ser publicados aqui, mas são os que eu gostaria muito de ter na minha coleção. E eu vou começar com o Sakamichi no Apollyon, porque ele é maravilhoso. Se você gostou de olhar em April, se você gosta de mangá de música, pelo amor de Deus, vai assistir o anime e lê o mangá Sakamichi no Apollyon, porque é maravilhoso. O segundo título que eu gostaria que fosse publicado no Brasil é Natsume Yunjin Cho. Eu acho que esse da lista é o único que talvez tenha uma possibilidade um pouquinho maior, porque saiu duas temporadas aí recentemente, então tá o meio em alta. Quem sabe? Gostaria muito. O próximo é Kamsama Hajime Yamashita, que, pelo amor de Deus, é maravilhoso também. E o último título, eu vou falar ele em inglês, porque em japonês é muito difícil. Eu gostaria muito que fosse publicado, que foi o primeiro shoujo que eu assisti e que é apaixonante, que é The Wallflowers. Meu Deus do céu, isso é divertidíssimo. Eu acho que é um dos melhores shoujos que eu assisti, então gostaria muito que ele fosse publicado aqui no Brasil. Essa é a possibilidade zero, mas tá na lista de tudo que eu queria na minha coleção também. A pergunta 7 é mangá que eu me arrependo de ter comprado. Essa é aquela resposta que pode ser polêmica, mas eu respeito se você gosta e você me respeita por eu não gostar. Tá bom? O primeiro título que eu tenho pra mostrar pra vocês eu vou ter que censurar com a minha mão porque senão o YouTube ia me bloquear, que é o Cosplay Canojo. Aí você vai me falar assim, ah, mas é um hentai, óbvio que você não ia gostar. Eu gosto de ler hentai. Aí você vai falar assim, ah, mas o que você esperava? Eu esperava uma coisa melhor. Esse não é bacana. O próximo título é o Corpse Parimasumi, da New Pop também, porque a história da New Pop, New Pop eu amo vocês, mas eu me arrependi um pouquinho de ter comprado. O primeiro volume foi na empolgação, eu achei que ia ser uma coisa e não é o que eu achei que fosse. É apelativo e exagerado, então tá aqui. Me arrependo um pouquinho só de ter comprado. O próximo título, sim, é da Discord, porque os outros dois, talvez vocês concordem comigo. Mas esse aqui, eu sei que tem um fandom grande, mas eu não gostei desse spin-off aqui. O original eu gostei, não é meu mangá favorito, mas eu me arrependo um pouco de ter comprado Orico Mágico, porque a Coelha Mag só fez uma cópia de Madoka e botou Orico. Pra mim, as histórias são muito parecidas e não tem a necessidade de você ler Orico se você leu Madoka. Os outros spin-offs eu nem comprei, então eu não sei. Se você gosta de Orico Mágico, me conta aqui embaixo porque você gosta de Orico, quem sabe eu releia e veja o seu mundo de ideia. A pergunta 8 é Mangás que eu gostaria que fossem mais longo e eu já começo com a série The Doors of Chaos que acho que foi descontinuada no Japão, não tem a continuação, quer dizer, não tem o final, mas eu gostaria que fosse mais longo sim porque essa história é muito legal. O traço é espetacular, então eu gostaria muito que fosse mais longo. O próximo título eu nem vou falar o nome, eu só vou mostrar e vocês vão concordar comigo que é esse aqui. Nana, porque a Nana deveria ser eterno, ela deveria terminar, quer dizer, continuar escrevendo e ser eterno, coitada. Mas Nana, com certeza, poderia ser muito mais longo que eu leria. Leria pro resto da minha vida, é a tal velhinha caquete que eu estaria lendo Nana, porque Nana é muito bom. O próximo é um volume único que eu gostaria sim que eu tivesse continuação que é o Giganto Machia. Queria que eu tivesse aí uma, continuasse a aventura desses dois porque esse mangá foi muito legal e tem vídeo aqui pro canal. E pra terminar essa pergunta aqui, eu vou falar de Dragon, que eu acho que também foi descontinuada no Japão, se alguém souber me conta aqui embaixo, porque ela não teve um final concluído no mangá não. São cinco volumes, mas eu não aceito aquele final e gostaria que fosse muito mais longo porque isso é muito legal. Dragon eu tenho todos os volumes comentados no blog, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês lerem. E a última pergunta dessa tag é mangá que eu gostaria de ver colorido. Essa também foi difícil porque eu gostaria de ler todos os mangás que eu tenho colorido. em cima, no topo da lista aí, eu colocaria os mangás da Clempe, porque a Clempe tem uma colorização maravilhosa. Para destacar a Clempe, eu vou mostrar o Shun Kadem, acho que é assim que se fala, porque eu acho que a Clempe só extrapola um pouquinho no traço disso daqui, eu vou mostrar pra vocês. Então, ver Shun Kadem colorido seria muito divertido e muito legal, mas toda a obra da Clempe colorida, por favor. Depois, com certeza, um traço que ficaria muito bonito e colorido é o traço de o Sag Drops, então, com certeza, ler o Sag Drops colorido ia ser muito legal, porque o traço combina bastante com uma colorização bem em tom pastéis, bem bonitinho. Então, o Sag Drops. Último título que eu vou mostrar pra vocês que eu gostaria muito de ver colorido, porque as capas são muito bonitas. Eu acredito que o trabalho colorido dela seja incrível, que eu gostaria muito de ler na colorida, mas aí, ela não ia terminar nunca, porque só tivesse que pintar a Nana, ela não ia terminar a história nunca, mas seria muito legal ver Nana colorido. Ah, tem outro que eu gostaria de ver colorido. Com certeza, é o Zooker do Studio Season. Colorido também ia ser muito legal, porque o traço delas é muito parecido com o da Clamp e é muito legal. Colorido. Acho que todos os mangás, tirando aqueles mangás com traço muito pesado, preto, que não combinaria com colorido, porque, por exemplo, o Helsing, que é bem pesado e ele tá bonito do jeito que ele tá. Talvez ele não seria bonito e colorido. Acho que a única que eu tiraria da lista é o Helsing, porque de resto eu queria ler todos eles coloridos. Essa, então, é a tag mangá. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar as perguntas aqui embaixo, então vocês, quem quiser responder aqui nos comentários pra eu conhecer melhor vocês, me respondem. Depois vocês vão lá na outra tag, assistam meu vídeo e também respondam a tag lá nos comentários pra eu conhecer melhor vocês. E não se esqueçam de se inscrever no Instagram, que logo em breve vai ter uma outra tag em foto lá no Instagram. Pra vocês não perderem, me sigam lá. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. não se esqueçam de se inscrever aqui no canal quem ainda não é inscrito ou quem está chegando por aqui. Também não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o vídeo e de também ativar as notificações, assim vocês não vão perder os próximos vídeos. Aqui na descrição do vídeo vocês vão encontrar todas as minhas redes sociais, então confiram aqui embaixo. E é na descrição do vídeo que vocês vão encontrar todas as informações para os nossos parceiros. Se você quer ficar por dentro do mundo dos mangás, não deixe de conferir o Mangás Brasil. O site deles está na descrição junto com as redes sociais deles. Se vocês são usuários do aplicativo Amino, aqui embaixo tem as comunidades parceiras do canal. Não deixem de conferir todas elas. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Bye, bye!